Música Bom galera, estamos aqui hoje na querida Bento de Abril, cidade que vizinha da querida Guararapes, Rubiá, Cevão Paraíso, Lavinia Está acontecendo aqui uma das grandes festas do peão, do nosso prefeitão municipal abrindo as portas da cidade Para você que é de Bento de Abril, você que é de toda a região, o prefeito carinhosamente chamado por Valinho está aqui hoje Junto com o meu amigo Márcio da Mifair, os melhores competidores em touros, trazendo uma grande estrutura A gente sabe prefeito que o calendário é apertado, mas uma festa, sempre tem que estar a festa do peão Uma festa tradicional da cultura do povo brasileiro e a gente fica feliz que o prefeito abraçou a causa Que junto com o empresário Márcio está trazendo para Bento de Abril uma festa que como há muito tempo não se via Boa noite, emissora do SBT, é um orgulho falar com o SBT E a festa nós estamos fazendo aqui com o pé no chão Uma festa humilde, com organização, a prefeitura não está colocando nem um centavo Porque a crise que o país vem atravessando reflite aos pequenos municípios Então é por isso que a gente não está colocando, a gente está fazendo a festa através dos fornecedores nossos Como patrocínio, e acho que ainda vai faltar dinheiro e o prefeito vai ter que pôr no bolso dele O importante é que a festa está acontecendo, está trazendo um presente para Bento de Abril e toda a região E que 2018, prefeito, seja um ano abençoado não só para o prefeito, para toda a Bento de Abril E que a gestão do prefeito continue nessa atuada que está, com responsabilidade Porque a gente sabe que hoje o prefeito tem responsabilidade, a cidade prospera Com certeza, a última festa que teve Bento de Abril foi no qual eu fui prefeito interino em 2013 Foi uma festa que ficou na história, com três jogos Foi o Franca Guiar na abertura, Léo e Júnior e o Hugo e o Thiago no encerramento E agora eu volto na prefeitura nesse mandato No segundo mandato meu estou promovendo essa festa E se Deus quiser, o ano que vem vai ser uma festa de grande porte Bom gente, sou amigo de longa data Desde quando comecei o primeiro ano de rodar em Santa Fe do Sul Foi um dos primeiros a dar entrevista para mim O grande empresário Márcio Que é não só da Mfire, só a Mfire hoje é eventos, estrutura Tudo que vocês precisarem de grandes festas e eventos Está aqui o grande Márcio A gente sabe que a sua luta é árdua, a luta é grande A gente sabe que todas as festas que você faz, a primeira coisa que você pensa Responsabilidade e qualidade E hoje trazendo aqui a estrutura da Mfire para dentro do Bento de Abril Parabenizar você e toda a família da Mfire Por estar trazendo um grande nível de rodeio Grandes animais e o principal gente Uma praça de alimentação e shows todas as noites Com o grande amigo Márcio Boa noite Vaguinho, boa noite a todos É um prazer estar aqui em Bento de Abril realizando esse evento E a gente sempre prima por estar trazendo aí grandes profissionais O rodeio aqui está com um ótimo nível Boiadas de qualidade Locutores de primeira linha Você aqui presente dando esse apoio para a gente Na divulgação E enfim A gente está muito satisfeito em estar aqui É uma praça de alimentação bem montada A gente tenta trazer o que é de melhor para a cidade O Valinho, prefeito aqui, nos dando todo apoio Rock Estrela, pessoa extraordinária aqui O Wilson, presidente, o Fábio Eu vou esquecer alguns nomes aqui Mas os que eu esqueci, me perdoem Mas realmente são pessoas extraordinárias aqui Que eu encontrei Parceiros realmente, pessoas direitos, pessoas honestas Pessoas aqui que são comprometidas com o bem-estar Da população de Bento de Abril Bom dia, estou aqui Grande vereador Cido Saraiva Uma pessoa que nem você que tem cheiro de povo Então não é só hoje que nem Bento de Abril Lourdes que você esteve marcando presença O show que teve agora recentemente Chitozinho e Chororó São uma pessoa que sempre está no meio do povão Seja da classe A a classe E Ajudando com suas casas de apoio Hospital do Câncer Casa de fisioterapia Mas falar para nós hoje A sua pessoa marcando presença aqui em Bento de Abril E dizer que a gente simplesmente é uma pessoa que sempre gosta de estar no meio do povo Sempre foi o trabalho nosso Envolvido no meio da sociedade Envolvido no meio da multidão Isso nos satisfaz, nos alegra E isso é o que nos preenche dia a dia Para a gente poder viver É bom trabalhar com a família Além de trazer aquela confiança Que hoje poucos ramos trazem Poucos setores É o que você falou Todo mundo se envolve Porque acabou Agora só tem que desmontar Já correr a estrada Para ir para o próximo evento É, exatamente Hoje assim A gente tem projeto bom, né Vaguinho Tem muito trailer bonito As pessoas estão modificando muito Aperfeiçoando certas coisas O difícil aqui é o montar e desmontar Mas Bento de Abril está sendo uma festa maravilhosa A gente não pode reclamar Está muito boa, muito bonita Sabe, uma estrutura bonita Parabéns ao Marcião da M-Fire Que soube fazer Um rodeio digno Da nossa população A única coisa que a gente ouve Para os quatro cantos da cidade É que o ano que vem tem que aumentar Vai ter que aumentar Porque a festa já ficou pequena Diante da proporção Que o povo aceitou Então, parabéns aí A todos que fizeram Quando a festa tem que aumentar É sinal de que ela foi boa Nós viemos prestigiar o Márcio Que é um grande amigo nosso Há muito tempo Igual você É um querido Aí no meio do rodeio E a gente tem que prestigiar mesmo Porque é uma festa Que fortalece A nossa região E quem gosta Tem que vir Então a gente É a primeira vez Que eu estou vindo em Bento Não conhecia o rodeio daqui Mas tudo indica Que vai ser um festão Aguarde, aguarde Agora, para você Uma pergunta bem simples A parte do rodeio Qual que é a parte Que você mais gosta? Da hora que o peão Não cai, viu gente? Uma boa montaria É uma boa montaria E a parte que você menos gosta No rodeio? É quando algum peão machuca E quando tem briga também Ah sim, aí não presta Teve briga, não presta Não Então o rodeio de Bento de Abril Está de parabéns Está de parabéns Com certeza Para todos vocês Manda um beijo Para todos os dinheiros Agora do SBT Manda um beijo para eles